Olá, Sneakerheads! Sejam bem-vindos a mais um unboxing. Hoje temos um par dedicado ao Running, mas que também ele fez a sua adaptação no Lifestyle. Estamos a falar do Jesus Live em colaboração com a Yaku-Sou pela Undercover. Antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar as notificações para estarem sempre a par dos novos vídeos. Sigam também o nosso Instagram, set.sneakerhead, e agora sim, vamos ao que importa! Agora, antes de explicarmos o que é Yaku-Sou, não podemos passar sem referir o nome Juno Takahashi, a mente por trás da marca Undercover. Este tem uma incrível paixão por corrida, e o seu grupo chama-se Yaku-Sou, que é também o nome da linha que ele dá vida na Nike. Vendo agora o significado por trás da palavra Yaku-Sou, esta é japonesa, e Yaku significa direção contrária, e Sou significa corrida, ou seja, correr na direção contrária. Isto porque o grupo costuma correr no sentido contrário aos ponteiros do relógio, enquanto que os restantes corredores de Tóquio correm no sentido dos mesmos. O objetivo desta linha é juntar o melhor de dois mundos, o design da Undercover com as melhores inovações da Nike para corrida. Esta parceria remete já desde 2010, com o primeiro modelo a ser o Zoom Spider TT+, onde vimos algumas das mais recentes tecnologias da Nike na altura, como o Lunar Light, o Zoom Air e o Flywire. 10 anos mais tarde, e esta parceria continua, sendo que o mês passado, em Março, surgiram já algumas imagens da nova coleção Spring Summer. Quanto ao par de hoje, este faz parte de um pack de 3, onde temos esta versão em preto, um azul e um roxo. A data de lançamento foi 4 de Outubro de 2018, a um preço de 180€ cada par. Agora que já conhecemos a história, vamos dar uma vista de olhos no par. Começando pelo upper, este deve ter sido, possivelmente, um dos primeiros modelos da Nike a utilizar este novo material transparente, sendo que torna o par incrivelmente leve. Portanto, o par é todo ele constituído por este material, desta vez num tom escuro. Conseguimos ainda ver várias linhas prensadas no par, que acredito que sirvam apenas para dar alguma estrutura ao mesmo. Conseguimos ainda ver um mini susha branco, também ele prensado. Normalmente, este modelo costuma trazer um sushi gigante, que ocupa grande parte do upper. A nossa ver, teria ficado muito melhor que este que utilizaram. Vemos ainda um outro detalhe interessante neste par, que na verdade foi o que nos cativou. O print dos dois ossos cruzados. Na lateral interior temos outro sushi, desta vez num tom translúcido. Conseguimos ainda ver por baixo do material transparente, aquilo que parece ser um suporte para os atacadores. A língua é também ela transparente, e no final podemos ver o logotipo da Nike e da Gyakusou. Temos ainda uns atacadores todos pretos. E se temos algum defeito a apontar a este modelo, é mesmo os atacadores. Para mais, sendo este um modelo de running. Estes não são nada práticos, pois o tipo de material é escurcadio, o que faz com que desatem com bastante facilidade. Este modelo não tem qualquer enchimento na sockliner, para o tornar mais leve. No entanto, tanto o material utilizado para o forrar, como as pequenas almofadas, tornam o par extremamente confortável. Neste caso, temos uma palmilha amarela e que acaba por criar algum destaque no par, sendo que o mesmo é transparente. Podemos ainda ver escrito Gyakusou e Gyakusou International Running Association by Undercover Lab. Já na midsole, vemos que é toda preta e tem uma risca que percorre quase toda a sua lateral. Conseguimos ainda ver a mesma inscrição que encontramos na palmilha. Quanto à outsole, esta é preta e amarela, sendo que as secções amarelas são mais rígidas, de maneira a dar um suporte ao calcanhar. Como já sabem, para terminar, não podíamos deixar de falar num dos aspectos mais importantes de qualquer par. A caixa. Assim, temos a típica caixa preta da Nike Lab, sem qualquer logotipo, nem da Gyakusou, nem da Undercover. E é isto, Snickereds. Espero que tenham gostado do unboxing. Comentem que para gostavam de ver aqui no canal e não se esqueçam de deixar o vosso like. Vemo-nos no próximo vídeo. Quando assiste, lá me Beltrado, torre e horroa do ouro Canadians. Espero que tenham gostado depois de fazer esse vídeo. O que é isso?